Gente, o inverno está chegando, começa já nessa sexta e com ele a gente pode abusar nos looks porque no frio a gente fica mais bonita, pode colocar casacos maravilhosos, botas, né? E pra ajudar a gente nessa missão de acertar e também utilizar o que a gente já tem no nosso guarda-roupas eu convidei hoje a minha xará, seja bem-vinda, é a Flávia Booker, gente, ela é estilista e produtora de moda ou seja, entende do assunto, tudo bem? Tudo bem. No inverno, o que a gente pode aproveitar assim que a gente já tem? Tá, primeira coisa, os casacos. A segunda coisa que eu acho que é uma super dica são os blazers porque Flávia, os blazers esse inverno vêm com tudo. Então assim, uma peça super coringa e agora os cintos também estão compondo pra dar um charme em cima dos blazers. Eu tenho um pouco de dificuldade, acredito que você que está assistindo a gente também, nessa questão do cinto tipo, essa roupa, ela veio com cinto, então não tem erro, né? Mas como que a gente pode jogar o cinto? Tá, o cinto ele vem pra colocar a cintura no lugar mesmo, né? E então se você tiver bastante busto, a minha dica é usar o cinto bem na cintura e o blazer um pouco mais aberto, ou o casaco, ou a blusa, ou o moletom, a peça sempre mais aberta pra alongar verticalmente a silhueta. Pra quem é mais gordinha, o cinto fica bem bacana. Geralmente elas têm um pouco de insegurança de utilizar o cinto, né? Mas é legal porque ele marca, marca bem a cintura e quando coloca essa questão do casacão já fica... Então, pras gordinhas eu tenho uma dica bem legal, que são os casacos mais longos, que alonga e usar ele mais aberto pra verticalizar de novo o estilo e o corpo e aí usar o cinto um pouco mais fino, bem na linha do umbigo. E pra você que tá querendo fazer compras, né? Porque muda a estação, eu sei que a gente fica toda animadinha pra comprar um casaco novo, né? A gente trouxe algumas peças, a Flávia vai comentando e vai dar dica do que a gente pode adquirir e como utilizar. Tá, vamos lá. Então, vamos começar com o básico, o preto, que todo mundo tem em casa, né Flávia? Então esse aqui, ele é ótimo pra isso que eu acabei de falar da questão do cinto, tá? Aqui, tanto esse cinto que tu tá usando, quanto o que eu estou usando. O que eu estou usando é um cinto de transpassar e o que você tá usando é um cinto com fivela, de passantes. Qualquer um dos dois serve no uso desse blazer. De que forma? A gente tá usando hoje o blazer sem os botões fechados. Só ele transpassado e aí o cinto veste. Ah, o cinto que você diz é por cima do blazer. Por cima do blazer, exato. Eu tava imaginando o cinto por dentro, gente. Que máximo! Aí você ganha aquela cintura. Eu, na verdade, não sou muito fã de blazer porque eu me sinto sem cintura. Ah, então agora você usa um cinto em cima do blazer e fica cinturada. Vamos pra próxima pra gente conseguir mostrar tudinho pro pessoal de casa. Ah, a gente tem pouco tempo. A TV é uma coisa rápida. Qual que é esse? Então, aqui a gente tem um outro casaco. Ah, essa daqui é uma tendência fortíssima de inverno. Flávia, a gente já pode falar um pouquinho de tendência de moda aqui nessa peça. Ele é em lã, né? Essa lã fria, um tom de cinza que combina com tudo. E a grande história de moda tá aqui, que é o pelo. Então, os pelos sintéticos vêm com tudo, tanto na gola quanto na manga. Alguns outros casacos têm até aplicação de pelos na parte de baixo, na base do casaco. E é uma delícia. A gente fica se sentindo um ursinho. Um ursinho. Ela continuando a falar de pelos. Ah, gente, que linda essa peça. Olha essa peça, gente. Esse daqui é um colete, tá? Que tá sobreposto aqui de uma malinha. Ah, não, mentira. Ele tá sobreposto num vestido. Vestido, é. Como que a gente chama isso aqui? É linha? É uma linha. Um vestidinho de linha com um casaqueto aqui, com esse colete em pele. Pele fake, tá? Que eu acho que todo mundo tá aderindo à questão da pele fake em proteção aos animais. Ele vai e volta, né? Essa questão aqui. Só que ano passado usou bastante. O ano retrasado, esse ano também. Ele tá mais fixo agora na moda. Eu acho que o pelo não sai mais de moda. O pelo sintético vai continuar. A gente saía em função dessas questões de o pelo é ecológico, pelo pode, pelo não pode. Então sempre tinha alguma coisa que impedia, né? Entendi. Tanto o pelo, quanto a pele, quanto o couro também passa por essas aprovações ou desaprovações. Eu sou suspeita porque eu amo vermelho. Então, vou falar um pouquinho de cor, Flávia. Esse ano tem várias cores que vieram forte pra moda. O vermelho é uma cor que vem com tudo. O vermelho pode ser usado com roxo. Algumas pessoas têm um pouco de... Estranham um pouco esses tons, mas eles são usados juntos. O vermelho combina muito bem com o verde, que são tons contrastantes. E muito bem com o teu look. Você quer fazer um teste, Flávia, jogar em cima desse teu look pra mostrar pro pessoal de casa? Gente, por isso que é bom a gente conversar com quem entende, né? Que lindo que fica. Eu nunca colocaria um blazer vermelho nesse meu look. Em cima do azul, fica lindíssimo. Olha só. Viu? Outra forma. Ouçam as dicas e vão adaptando com o que você tem em casa. Olha lá, que linda. Olha só, falta o frio, né, gente? Lindo mesmo, olha só. O frio não chega, mas as dicas estão aí, né? Mas ele tá vindo, ele tá vindo. O próximo. Tá, deixa eu só te mostrar uma outra forma de usar esse mesmo blazer aqui, no inverno, num dia que não tá tão friozinho. Vira aqui pra mim, é só jogar ele em cima dos ombros. Olha lá que linda. Olha que charme, ó. É. Tô me sentindo modelo agora. Olha só. Então assim, esse inverno tá bem democrático com a questão das cores e das padronagens. O xadrez vem fortíssimo, o pelo vem forte, o vermelho. O xadrez é lindo. O verde, aquele verde bem básico, bem cor primária, vem bem forte também. E essa daqui, todo mundo tem que ter uma, né? Ai, gente, que linda. O vinil, o vinil vem fortíssimo, tá? O vinil, os tons metalizados, o parteado. Acho até que você viu lá na Grift, né? Eu vi uma jaqueta linda lá, que era uma metalizada. Então o prata, o vinil, esses tons todos que tem bastante brilho. Inclusive volta o paiteu, o paiteu segue o inverno inteiro na moda. E aqui uma jaquetinha super básica, né? Talvez essa daqui combinaria com o meu look, eu poderia colocar. Vou mostrar pro pessoal de casa, porque aqui a gente mostra, não só fala. Olha lá. Ah, sim. Ficou lindo. Né? Olha aí. Tô pronta. E essa daqui, Flávia, ela acaba ganhando uma pegada mais esportiva por causa desse... Então, todo o movimento de moda, você sabe, Flávia, que tem ido pra essa questão do esportivo. Que bom, né? Porque aí a gente tem mais conforto. Os tênis são os grandes protagonistas do inverno e vão ficar pro resto dos anos na moda. Tem uma previsão aí de mais de 10 anos que todo mundo vai estar usando tênis, ninguém mais vai estar usando salto. Então, por isso, a roupa tá se adequando também a esse estilo. Com essa carinha de roupa de alfaiataria, porém, com uma padronagem bem esportiva. Estão gritando aqui, dizendo que eu não tenho mais tempo. Mas rapidinho, gente, só pra ela comentar dessas peças, calça, saia, esse couro fake. Ah, então, o couro fake, do mesmo jeito que a pele fake, o couro fake vem com dois tons, com três tons. Pode abusar. Esse comprimento de saia também tá bem bacana, Flávia, mostrar. Saia mais longa, tanto ela larga quanto justa, tá bem na moda. Vai se usar bastante nesse inverno. Gente, pena que não tem mais tempo, porque tem muita informação de moda. Muito obrigada. A gente convida a minha xará pra conversar outras vezes com a gente. Combinado, Flávia? Combinado. Obrigada pela sua participação. E lembrando, gente, que essas roupas foram cedidas gentilmente pela Grift, pra que a gente possa mostrar pra você aí de casa, né, as tendências, como ficar na moda.